É, eu sou tudo o que você não é. Eu falo e penso com a cabeça de outra pessoa. Não tenho opinião formada. Minhas reflexões, af, são breves, são superficiais. Mas a culpa não é minha. Eu juro que se tivesse um cérebro como o seu, tudo seria diferente. Não seria? Seria, né? Ou não? Estadão. Informação com profundidade, análise e opinião. Quer saber? Estadão.